Joguei uma pedra Escrito nas placas das estradas longas Nas frases das tantas longas sem fim Escrito nas placas das estradas longas Nas frases das tantas longas sem fim Entrei em meu quarto vazio Você me abraçou Como se fosse o vento frio Que a névoa soprou Já é madrugada, a noite é um véu Estrelas cansadas não movem o céu Já é madrugada, a noite é um véu Estrelas cansadas não movem o céu Entrei em meu quarto vazio Você me abraçou Como se fosse o vento frio Que a névoa soprou Já é madrugada, a noite é um véu Estrelas cansadas não movem o céu Já é madrugada, a noite é um véu Estrelas cansadas não movem o céu Estrelas cansadas não movem o céu O céu é um velho, estrelas cansadas não movem o céu. Já é uma adocada, hoje é um velho, estrelas cansadas não movem o céu. Obrigado.